A companhia aérea Spanair anunciou o fim das operações. Com perdas milionárias desde 2010, a empresa espanhola suspendeu as atividades na noite de sexta-feira. Só neste fim de semana, a crise vai deixar mais de 22 mil pessoas sem voo na Europa. A Spanair tenta colocar os passageiros afetados em aviões de outras companhias, mas muita gente está insatisfeita com as opções oferecidas. O presidente da empresa explicou que eles negociavam com uma corporação que investiria um valor suficiente para manter a Spanair funcionando. Ferran Soriano disse que o acordo não se concretizou e o governo da Cataluña interrompeu o repasse de verbas públicas. Neste sábado, o governo espanhol afirmou que a Spanair pode ser punida com multa de até 9 milhões de euros devido à suspensão brusca das atividades.